Paz e bem queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é de João, capítulo 10, versículos do 11 ao 18. Naquele tempo disse Jesus, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá vida por suas ovelhas, o mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas ovelhas, tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir, escutarão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor, é por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente, ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo, tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente, esta é a ordem que recebi do meu Pai, palavra da salvação. Este evangelho é uma continuação do evangelho de ontem, domingo, onde Jesus se coloca como o bom pastor, e aqui Jesus diz que ele dá a vida por suas ovelhas, na época de Jesus, é ritual dos judeus, durante a época que iriam fazer peregrinação para Jerusalém, na época da Páscoa, sacrificar animais, e o animal mais sacrificado era o cordeiro, e aqui nós vemos que Jesus nos diz que ele dá a vida por suas ovelhas, Jesus se coloca também como alguém que dá a sua vida por quem ama. Jesus não quer mais sacrifícios na vida do seu povo, ele quer que através da sua palavra, dos seus ensinamentos, as pessoas encontrem a salvação, encontrem o caminho da verdade, pois ele se coloca como o próprio sacrifício, dando a sua vida por todos, porque ama a todos. Nós temos que procurar ver neste caminhar com Jesus, que quando nós estamos seguindo a sua voz, nós estamos seguindo o pastor que vai nos conduzir a caminhos novos, diferentes daqueles que o mundo nos apresenta. sigamos cada vez mais fielmente a voz deste homem que entregou a sua vida para nos salvar.